Meu nome é Ana Letícia Maezano, eu tenho 26 anos, eu toco flauta, comecei a tocar com uns 12, 13 anos, aí eu parei com uns 15, 16, e desde então nunca toquei. Um amigo meu falou, Ana, por que você não toca? É um instrumento tão bonito, fica aí guardado, né? Falei, tá bom, vou dar uma chance. E aí eu me deparei com os problemas que eu tinha lá na minha adolescência. Embocadura sorriso, não respirava bem, o som não saía, nunca consegui tocar o dózão. E aí falei, bom, vou procurar no YouTube, né? Encontrei o professor Tiago e eu dei sorte de iniciar junto com o programa 30D. Esse programa foi um divisor de águas na minha vida como flautista e na minha vida pessoal, porque a falta sempre foi um desafio pra mim. Com as dicas do professor Tiago, eu descobri que eu respirava errado, que a embocadura não é tão importante, porque eu achava que era só você soprar certo, com a boca assim, e saía o som. Só que não é bem assim. Nunca tinha ouvido falar de ressonância, de flexibilidade, de apoio, de cinco pilares. E ao longo das aulas, fui evoluindo tanto que eu perdi a vergonha de tocar pras pessoas. E depois do 30D, eu sei todas as agitações e como tocar todas as notas das três oitavas. Então, a falta pra mim já não é mais um desafio. E eu tô gravando esse vídeo no último dia do programa 30D, que foi dia 3 do 6. E aí, foi um dia muito importante pra mim, eu até não tenho um papelzinho, que eu vou guardar aqui nas minhas coisas, que é eu toco o dózão. Aí, eu sempre tive, pra mim, assim, uma convicção que o dia que eu tocasse o dózão, eu ia tocar flauta muito bem. Aí, hoje a gente fez o exercício, né, e tinha o dózão, e aí saiu. E depois que a gente acabou a aula, eu comecei a chorar, falei assim, gente, é uma superação que não tem palavras. E eu toco o dózão, e eu posso gravar. Falei, gente, isso é uma superação pessoal pra mim tão forte, que assim, e foi muito mais do que tocar uma nota certa. Assim, hoje eu posso me considerar uma flautista, eu tô segura. E isso, é uma superação que eu falo assim, poxa, se hoje eu toco o dózão, eu sou capaz de fazer muito mais coisas na minha vida que eu pensei que eu não fosse capaz. Então, eu estou dando totalmente ao professor Tiago. Ele fala a nossa língua, ele fala, não tem segredo, o certo é esse, se você fizer assim, vai dar certo. E não tem, é, você faz assim, dá certo. Se desliza um pouquinho dela, é rápido se falar, já sei o que é. E isso é muito bom, porque nós, como flautistas, criamos independência. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar. Mas eu sei como melhorar isso pelas dicas dele, pelo apoio dele. Então, é, só tenho a agradecer ao professor Tiago, porque além de me ensinar com a flauta, é, me fez crescer como pessoa também. Obrigada, professor.